Olá, meu nome é Ayrton Bortoleto, eu sou técnico responsável da Premium Tech, assistência técnica de equipamentos odontológicos Estou fazendo esse vídeo só para ilustrar algumas dúvidas que vira e mexe e aparecem entre outros técnicos em relação ao motor redutor e micro switch de final de curso Estou usando aqui um desenho que foi fornecido por nosso amigo Nelson da IFIX para ilustrar melhor o que está feito aqui Então eu tenho uma caixa aqui onde eu tenho as botoeiras, sobe e desce assento, sobe e desce encosto Tem uma fonte de 24V, ela sai daqui positivo e negativo de acordo com o que você aperta Vindo para cá, dessa caixa que seria uma placa ou qualquer coisa da cadeira Ela sai e vai um fio direto para o motor e o outro fio vai alimentar o sistema de micro switch Nesse sistema de micro switch, além dos micro switch, tem dois diodos Diodo, para quem não conhece, ele serve para sentido de passagem de energia Então onde está a fitinha preta é o sentido de passagem Então ele vai só nesse sentido de energia e desse lado a fitinha douradinha, prateadinha aqui, desculpa Vai nesse sentido, tá bom? Então quando acionado o botão, aciona a placa, manda energia Está passando energia no sistema, ele só está bloqueando para não entrar em curto Quando desligado o micro switch, a energia tem que continuar passando para algum outro lugar Vamos supor que subiu a cadeira, ela chegou no final Você pode apertar que ela não vai funcionar mais Se estivesse sem os diodos, o que acontece? Você ia apertar, ele ia chegar nesse ponto, ia parar E depois ele não ia funcionar a descida, porque ele ia estar travando, cortando a passagem de energia Já com os diodos, ele permite fazer o movimento inverso Então na hora que ele chegar embaixo, ele vai cortar Ele não vai funcionar mais Em função dos diodos e dessa ligação aqui, ele volta a subir Ele vai para o outro lado Por isso que muitas vezes a pessoa vai testar o motor E pega direto lá na placa, nos dois fios que saem da placa e vão para o motor E coloca lá e não funciona Por que? Às vezes um desses diodos está com defeito E aí não consegue fazer o acionamento do motor Então teste do motor, sempre direto no motor Positivo e negativo Se você bater positivo e negativo, ele vai virar para um lado Se você bater positivo e negativo no outro lado, ele vai virar para o outro É só uma explicaçãozinha para ilustrar um pouco disso aí Tá bom? Valeu pessoal